Maybom e Ano Novo Astrológico. Vamos falar sobre esses assuntos e também fazer uma meditação especial juntos. Vem comigo! Olá pessoal! Saudações! É importante ter você aqui no canal e vamos falar sobre o Ano Novo Astrológico primeiramente. O que quer dizer isso? Se a gente já passou pelo Ano Novo. Na verdade, agora na Astrologia é que vamos iniciar mesmo, porque a gente reinicia esse círculo dos zodíacos em Ares, o nosso primeiro signo. Então, se prepare para a gente entrar nesse signo que traz os nossos desejos, as vontades de fazer. O elemento é o fogo. O signo é regido pelo planeta Marte. Ares é a personificação da coragem. Traz um vigor, um renascimento, o que nos move, o que nos impulsiona. Por isso, temos que tomar o cuidado de refletir antes de fazer. E faremos isso para o nosso preparo da meditação. O que você gostaria de iniciar na sua vida? Será que você gostaria de muitos caminhos cruzados, novas oportunidades, novas pessoas? Ou prefere seguir, de repente, num caminho mais tranquilo, harmonioso? Ou, de repente, é uma oportunidade para você seguir em estudos, novos cursos, encontrar outras habilidades? Ou é tempo de você descansar, de arranjar tempo mesmo para si? Hora de olhar para dentro. Pode ser um ótimo período para iniciar um processo terapêutico. Se você tem interesse, você pode ver o meu contato no final desse vídeo ou também na descrição. Mas e o tal do Mabon, né? O que é isso? Mabon é o equinócio de outono. De acordo com a roda do ano celta, nós estamos nesse eixo de Mabon e Ostara. É tempo de harmonia, tanto aqui no hemisfério sul quanto no hemisfério norte. Aqui caminhamos para o outono e lá caminham para a primavera. Não está tão quente quanto o verão e nem tão frio quanto o inverno. No equinócio, o dia e a noite são iguais. O que você precisa fazer para equilibrar a sua vida? Você pode celebrar esse momento com um tom ritualístico mesmo, separando frutas, vela, instrumentos sagrados para você fazer um agradecimento a toda a sua colheita. Lembre-se que a melhor forma é sempre do seu jeito. E vamos nos preparar agora para a nossa meditação. Sente-se numa posição confortável ou fique deitado. Relaxe. Respire. Feche os olhos. E relaxe. Sinta a respiração passando por todo o seu corpo de forma circular. Na inspiração, trazendo uma renovação de energias. E junto à expiração, vá embora tudo o que você não precisa, fazendo uma renovação no seu corpo. Traga em sua mente, nesse momento, tudo o que você colheu. Repare na sua caminhada até aqui. Deixe a mente trazer o que você precisa agradecer nesse momento. Valorizar. Muitas vezes, não nos damos conta de tanto que fazemos. Muitas vezes, não nos damos conta de tanto que fazemos. O que vai ser plantado. O que vai ser descartado. Quais são os seus desejos para a realização nesse ano? Nós olhamos para trás, identificamos erros, acertos. Precisamos nos livrar de culpas e nos aceitar. Para assim, abrir a porta para o novo, novas possibilidades, novas conquistas. E olhar também para as nossas habilidades. Será que é hora de tentar fazer algo que você nunca procurou, mas sempre teve a vontade? Pense um pouquinho e traga esses desejos nesse momento, levando luz a eles. Cada desejo vai sendo iluminado. Talvez tenham até uma cor. Apenas repare. Deixe passar esses desejos na mente. Que sejam todos iluminados. Deixe vir a cena de você realizando o que realmente deseja. Cena após cena. De cada coisa que você deseja. Observe como você está diante dos seus desejos. Diante dessas cenas. Respire profundamente. Sabendo que essas cenas estão dentro de você. Vai sentindo todas as partes do seu corpo. Respirando profundamente. Respirando profundamente. Identificando que você pode realizar esses desejos. Como você está nesse тобой. Me juga. E равkaim. Tudo bem. Me livre. Me diga? E abra os olhos devagar, sentindo como você está depois dessa meditação. Compartilhe comigo o que você sentiu. Te desejo um ótimo Ano Novo Astrológico e Meibon. Se você gostou desse vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal para mais vídeos e saiba mais no Facebook e Instagram como Thais Copioterapias. Gratidão por estarmos juntos nessa meditação. Para saber mais sobre terapia, cursos e grupos terapêuticos, é só me enviar mensagem no WhatsApp. A CIDADE NOVA Amém.